Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Na cama eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro com santo Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro com santo Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Isso é uma criança pisada Falando de amor Sonho mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora E tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você Eu tô sendo solteiro com santo Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro com santo Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço 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 Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço